Ao longo dos séculos, várias escolas, várias tradições, cada uma foi tentando descrever uma metodologia que se você seguisse ela, colocasse em prática todos os passos, você ia conseguir o que cada uma deu um nome. A vinda do Espírito Santo, a ação da graça, o contato consciente com Deus, a iluminação, o samadhi, e cada cultura deu um nome, e também tentou criar uma metodologia, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que rogar, tem que orar, tem que meditar, tem que jejuar, cada uma veio com um pacotinho de coisas, mas nenhuma dessas tradições pode ser vista aos olhos da ciência como factual o resultado disso, disso que ela nomeou conforme a tradição dela. O outro que não acredita nessas coisas da divindade, colocou que a ação maior é o desapego, mas do mesmo modo, não apresenta como factual, que uma vez feito isso, realmente consegue a libertação aí dessa estrutura limitada, calculista, insegura, psicologicamente dependente, incapaz de real conexão, nada disso. Eu afirmo que permanece um mistério. Tudo isso aí, toda a vida foi um mistério, insondável, né? Se fosse por prática, por leitura, por qualquer caminho que seja, eu, você, Deca e alguns demais aí já estaria liberto faz muito tempo, né? Já estaria descondicionado, né? Pode-se dizer assim, porque já fiz de tudo, tudo isso aí que você citou já foi feito. Jejum, prática, meditação, leitura, até a mesma observação passiva na reativa que a gente está fazendo agora, que tem ajudado muito, mas eu já tirei todos os seus caminhos, essas usas aí, entendeu? Ficar sozinho, aquele eu sou, aquele Atma Vichara que foi inventado por Ramana, foi feito de tudo, cara, entendeu? De todos os tipos de práticas, não só hinduístas, como cristãs, religiosas, religiões afros, né? Que o pessoal cabala, negócio de judaísmo, já fiz de tudo isso aí, cara. E não resolveu, não tem receita de bolo. Que tipo pra você, eu boto, marca lá essa tecla. Isso acontece aleatoriamente, cara. Não é por escolha, é por esforço do indivíduo, não é por caminho. Não é por qualquer tipo de, que eu posso te dizer assim, de cartilha religiosa ou conceitual. Então, não dá pra saber, né, cara? Então, não dá pra saber, né, cara? E aí